Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver. Na edição de hoje, caso de tortura no Vale do Mucuri, três jovens chegam a implorar. Mas os agressores, além de agredi-las como forma de castigo, rasparam o cabelo das vítimas. Duas têm menos de 18 anos. Em outra cidade do Nordeste Mineiro, o rapaz dá uma de valente, enfrenta a PM e acaba baleado pelos militares. Em Governador Valadares, comerciantes e moradores preocupados com os acidentes de trânsito em uma região do bairro de Lourdes. O outono chegou e junto à preocupação das autoridades em saúde com este período de pouca chuva e o aumento de doenças respiratórias. Por isso, o Estado reforça a importância da imunização contra a gripe. Agora, no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.